É Tão Difícil É Tão Difícil Perdoar de novo o que você me fez Eu sei que é tão difícil Aceitar o seu carinho outra vez Eu sei que é tão difícil Nem sequer tocar nunca mais no assunto Nem lembrar que eu quase enlouquei Que sou por ficar aqui sozinho Não querer saber por onde você foi Eu sei que é tão difícil Nunca perguntar com quem você falou Eu sei que é tão difícil É mais fácil até nem pedir seu beijo Porque acreditar que você ainda é a mesma adiante Perdoar de novo o que você me fez Eu sei que é tão difícil Aceitar o seu carinho outra vez Eu sei que é tão difícil Nem sequer tocar nunca mais no assunto Nem lembrar que eu quase enlouquei Porque sou por ficar aqui sozinho Não querer saber por onde você foi Eu sei que é tão difícil Eu sei que é tão difícil Nunca perguntar com quem você falou Eu sei que é tão difícil 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 A CIDADE NO BRASIL